E aí, galerinha, tudo jóia? Então, hoje eu vim contar pra vocês sobre o meu relato de parto. Gente, na manhã do dia 14 do 4 de 2019, eu tava de 39 semanas e alguns dias. Amanheci com muita cólica, só que pra mim tava normal. Achei que era só uma cólicazinha por causa do peso da barriga, alguma coisa assim. Aí, eu fui pra casa da minha mãe, gente, subi um murro, subi escada, aí piorou mais a minha cólica. Fiquei o dia todo falando com minha mãe e com meu marido, nossa, tô sentindo uma cólica forte, só que eu sou muito tranquila pra dor. Então, assim, ninguém tava acreditando que o menino ia realmente nascer naquele dia, porque eu tava muito tranquila. Aí, eu fui, cheguei pra minha mãe e falei, ai, mãe, tô sentindo uma cólica. Isso foi o dia todinho. Quando deu sete horas da noite, a minha mãe tava arrumando pra ir pra igreja. Falei com ela assim, mãe, tô sentindo a cólica mais forte ainda e minha barriga tá endurecendo cada vez mais. Minha mãe foi e falou, ai, minha filha, vamos esperar mais uma hora, duas, por aí, ver se vai piorar, porque aí a gente vai no hospital. Porque se você, se a gente não piorar, a gente vai te levar lá e você vai voltar à toa. E a gente esperou. Quando foi dez horas da noite, eu tava sentindo a cólica do mesmo jeito, a barriga endurecendo ainda mais do que antes. Peguei a minha mãe e falei com meu marido, vou no hospital. Ele falou, bom, eu acho que não vai nascer hoje não, porque você tá muito tranquila. Então, eu vou pra casa, porque eu trabalho no outro dia cedo, e não tem como eu ficar com você até tarde no hospital e trabalhar amanhã. Aí eu falei, beleza, pode ir. Minha mãe foi, pegou e me levou pro hospital. Nela me levar pro hospital, no meio do caminho, minha bolsa estourou. Gente, no primeiro instante, eu escutei o barulho e eu pensei que era xixi. Pensei, gente, será que eu tô com alguma incontinência urinária? Nossa, eu tentava segurar, tentava segurar e não se conseguia segurar de jeito nenhum. Eu nunca vi tanto líquido sair na minha vida. Minha casa do hospital é longe e não parava de sair líquido nesse caminho. Quanto mais eu tentava prender, parecia que mais saía. Cheguei no Março Cunha, eles me colocaram na cadeira de rodas, e aí onde eu fiquei parada, deu uma poça de água. Aí rapidinho fizeram minha ficha, entraram comigo, fizeram o toque, pra ver quanto de dilatação que eu estava. Até então, eu só tava com um centímetro de dilatação. Aí, isso eram as dez e pouco da noite. Fui chegando, fiz o exame de cardiotoco, pra ver o coração do bebê como tava. E até então, eu tava tranquila. Por eu ser nova, gente, eu ouvi até comentários, assim, bem desagradáveis. Eu tenho 19 anos, o pessoal via que eu tava tranquila. Eu não sou de gritar. Enquanto tinha outras mulheres lá gritando, eu não sou. E o pessoal tá assim, aí vamos ver se não vai gritar na hora que for ganhar e tal. Porque eu ia ser nova. Mas eu tava tranquila. E não significa que eu não estava sentindo muita dor, porque eu estava. Cheguei, fiz o exame de cardiotoco, fui pro banho de água quente, fiquei mais de hora no banho de água quente, pra poder tentar dilatar mais rápido. Aí, fui, peguei, fiz agachamento, fui na bola, pra poder adiantar. E esse zero toque em mim, era umas meia-noite e pouco, eu tava com sete centímetros ainda. Aí, eu fui pro banho de novo, fui repetindo os mesmos exercícios. Quando foi 5 horas da manhã, quando foi 5 horas da manhã do dia 15, eu achei que fui lá no dia 14, né? Quando foi 5 horas da manhã do dia 15, eu, a médica chegou, fez o toque em mim, eu estava com 9 centímetros. Só que eu estava exausta, gente, eu não tinha jantado, eu não tinha dormido direito na noite anterior. E eu estava muito cansada e com muita dor. Eu fui chegar e falei com ela, por favor, moça, me ajuda, porque eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando, falei com ela, eu não tô aguentando mais de dor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou assim, olha, eu posso tentar te ajudar a dilatar esse último centímetro. Aí, eu falei, então, me ajuda. Deitei, fiz força, ela enfiou a mão e me ajudou com a mão dilatar o último centímetro. Aí, beleza. Fui caminhando até a sala de parto, minha mãe comigo o tempo todo. Tadinha. Ela foi comigo, chegou lá, a médica falou, mãe, segura a perna dela. Falou com a minha mãe. Minha mãe segurou a minha perna. Eu fui e fiz força. Ela falou, quando vier a contração, você faz força de fazer cocô. Aí, eu vinha a contração e fazia aquela força, gente, tanta força que a minha garganta doía, de tanta força que eu fazia. A lavinha vinha e voltava. Ela vinha com a contração e fazia força, fazia força. Eu cheguei a cortar as minhas mãos aqui com a minha unha de tanta força que eu tava fazendo assim. E aí, foi, ela foi e pegou e falou assim, olha, mãe, não vai dar pra nascer totalmente natural. Você não tá com passagem, vou ter que dar o pique. Pode. Falei, pode, pode dar. Porque eu não tô aguentando mais, eu tô doida que ela nasce. Ela foi, pegou, deu o pique. Na hora que ela deu, eu empurrei, a lavinha passou. Na lavinha passar, elas já colocaram ela em cima de mim, tiraram a minha placenta. E detalhe, a minha menina nasceu chupando o dedo, vocês acreditam? Saiu de dentro de mim chupando o dedo. Dá pra escutar ela chupar o dedo no corredor, de tanto forte que ela tava chupando o dedinho. E o olhão bem aberto, assim, olhando pra tudo. E aí, nossa, foi o momento mais inesquecível da minha vida, porque eu, quando eu lembro do olhinho dela olhando pra mim, aquele primeiro olhar é muito marcante na vida de uma mãe. Nossa, eu, é uma lembrança que eu guardo com mais carinho. Então, assim, nem tão esse tirou a minha placenta. E eu continuei com dor de contração. Vocês vão entender por quê. Continuei com dor de contração. Fui pra sala com a minha menina. Chegando lá, tinha várias mães na sala. Só que todas estavam super tranquilas. Eu perguntava, gente, vocês estão sentindo contração ainda? Elas falavam comigo, não, tô tranquila, não tô sentindo dor, não. E eu morrendo de dor. Morrendo de dor, gente, eu não parava de revirar. E aí, até então, a minha mãe tinha ido embora. Quando, assim que a Lavínia nasceu, minha mãe foi embora e meu marido veio. E meu marido veio. Pegou e meu marido ficou lá junto comigo. Eu pegava a mão dele e apertava de dor mesmo depois da Lavínia ter nascido, que eu ainda tava sentindo muita cólica. Muita cólica, mesmo depois da Lavínia ter nascido. E aí, a médica chegou, falava com ela que eu tava com cólica, isso não dava buscopan, mas não adiantava nada. Diz que era normal, mas eu tava sentindo muita. Quando deu seis horas depois, que é a hora que você vai tomar banho, que depois de seis horas que ele deixa você tomar banho, eu fui, levantei, só lembro que eu falei que a enfermeira, assim, moça, eu tô com muita cólica. Aí, ela foi falando, é normal. Quando eu dei o primeiro passo fora da maca, eu falei, nossa, que tontura. Depois disso, eu apaguei. Apaguei. Acordei, não sei quanto tempo que eu fiquei lá desmaiada. Depois eu acordei, eu tava estirada a minha roupa. Eu vomitei tudo lá. Vomitei a enfermeira, eu vomitei meu marido, eu vomitei tudo. E tinha muito sangue no chão. Gente, sem exagero. Tinha muito sangue. Muito sangue. Muito mesmo. Parecia que tinha matado um porco. Saiu muito sangue. E nisso, eu fui ficando amarela, de anemia. Eu dei hemorragia depois do par. Eles me colocaram na maca, empurraram a minha barriga e fui saindo aqueles pedaços grossos. Uns pedaços grossos, assim, parecendo fígado. Desse jeito. Muito nojento. Fui saindo, fui saindo aqueles pedaços grossos. Eles empurrando. Depois que eles empurraram tudo da minha barriga, que eles tiraram tudo, foi aí que eu consegui respirar tranquila, sem dor. Porque eu tava tão carregada de dor de contração, mesmo depois de ter ganhado, que meu corpo tava exausto. Depois que eles limparam tudo de dentro de mim, foi aí que eu consegui curtir minha filha, sabe? Porque até então eu tava com muita dor. Aí depois disso foi só alegria. Fui pra casa. E depois eu vou gravar um vídeo pra vocês contando como foi o meu pós-parto. E com detalhes. Tudo que vocês quiserem saber, eu vou tá fazendo. Então, foi isso, gente. A minha bebê nasceu com 2,8 kg. Eu não me lembro muito bem em centímetros, mas eu acho que ela nasceu com 30 centímetros, 40, por aí. Não sei. Depois eu vou olhar direitinho e vou deixar no comentário pra vocês quantos foram os centímetros. E é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada por estar até agora assistindo aqui comigo. Se inscreve no canal, deixa o like. E me ajuda nessa aqui. Eu tô fazendo com muito carinho pra vocês, tá? Até a próxima.